Agora vai Caramba, o Japão foi pro outro time Tomara que ele não venha com o Samurai Porque se ele vier com o Samurai Eu vou ficar Vixi Duas Rússia, véi Duas, louco Ai Se liga Naquele negócio da Rússia Quebrar os muros rapidinho Oba, já ganhou uma fazenda, ó Maravilha E dei azar que eu fiquei bem embaixo, hein Não, azar não, sorte Porque aí eu faço barraca em cima de você Mas você só vai poder fazer Depois que acabar o tratado Tem importância não Tchau 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 Próximo dia. O que é isso? Acho que vou considerar um pouco das minhas coisas aonde você deu. Precisa não. Quando for fazer moinho e fazenda. Ah, isso sim. Se bem que ele já tem uma fazenda aqui. Estão dizendo, só que ele não estivesse em uma vez. O que é isso? Especialmente. O meu mesmo pessoal! Eu soube isso. Eu vou falar um acústico de ele. Eu vou preparar os dois para isso. A vontade de fazer português. Não tem nome? Você precisa de ovelha também ou não? Manda pra mim. Daí, começou a crescer. Mandando 4. Ok. 5, 6. 10, 6. 5, 6. 10. 10, 11. 10. 10. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Tem uma dama mais dura. Tem um sinto bem. . . . O que é isso? Vou mandar mais um ovelho Ok Não sei se tá chegando esses ovelhos Tá Tá sim Tá Sim O que é que tem 11 pessoas que estão pegando comida onde está lá? Achei O que é isso? 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 Estou indo a fazer o que está indo. Estou olhando para o que está indo. Se inscreva. O que é isso? Eu faço um teste aí onde você está ou não? Faz, faz. Mas aí não vai ter espaço, né? Ah, rapaz, tira daqui, tira daqui que tu botou pra fazer em cima do... Ih, mas essa é a madeira agora. Não, mas só clicar e deletar. Mas daí... A madeira retorna? Retorna, retorna. O que é que eu faço? Faz aqui... Ele tem uma chave. É. O que é isso? Um. 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 Uh. Um. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Aperte-se. Tira-se ação. Que vai ser feito. I'll do. Asi se preparam. O que é isso? 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 Segura a onda aí Que eu vou ter que upar esse exército ainda Ih, mas até você chegar aqui já destruiu tudo Não, não, destruiu tudo não Você tá com duas faixas de muro aí, não vai destruir tudo não Você também fez o muro muito apertadinho Não é ruim, mas... Calma que a gente segura aí Sim 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 Sabe-se-se. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O MOST Não diz que tem que tomar cuidado com a França, olha aí. Não diz que tem que tomar cuidado com a França. Não diz que tem que tomar cuidado com a França. Não consegui ainda fazer... Me dá um ouro aí pra mim fazer com a balada instantânea aí. Vamos lá, se embora. Vamos lá, concentra o ataque ali. A tropa morrendo ali é parada. Vamos lá. 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 Ah, eu mandei para o verde. Eu te mandei o ouro? Mandou. Só que eu não consegui poluir meu cavalo. Eu estou com a economia bem pobre. O meu TC ficou dividido, né? Mas relaxa aqui. Relaxa aqui. Vou matar essa pessoa. Tem que cuidar da economia agora. Deixa eu ver. Tem que cuidar da economia. Tem que cuidar daemana. Tem que cuidar da economia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deve estar com carta. Tem uma carta que aumenta a... Ó, eu vou te dar ouro e madeira para o seu pau cuidar, Cê. Tá bom. Ah, mas tu ainda não tá nem na quinta. Mas eu não tenho pneus e quarto ainda. Ixi Maria. Beurah para cá. Tá aliado. Tchau. 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 Tenta matar aquele Espanhão deles Tenta matar aquele Espanhão deles Tenta matar aquele Espanhão deles Tenta matar aquele Espanhão Tenta matar aquele Espanhão A gente pode fazer o portão ali, a gente pode fazer o muro ali. A gente pode fazer o portão ali, a gente pode fazer o portão ali. A gente pode fazer o portão ali, a gente pode fazer o portão ali, a gente pode fazer o portão ali. A gente pode fazer o portão ali, a gente pode fazer o portão ali, a gente pode fazer o portão ali. A gente pode fazer o portão ali, a gente pode fazer o portão ali, a gente pode fazer o portão ali. Os caras são meio ruim, né? Não, é... É. Não, os caras até sabem jogar um pouquinho. Os caras até que sabem jogar um pouquinho. Mas a gente quebrou o Japão. Vai dar bom aqui pra nós. Os caras são meio ruim. É. 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 Vou ter que evoluir e os curar-se agora. Já passou pra quinta já, né? Já. Ótimo. Só falta evoluir eles. Mas eu só tenho 24. Estou dando uma palma pra ele pra pegar aqui as barraca na porta. Tchau! 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 Vou perder meus coragens. Vou perder meus coragens. Corre para trás! Perdi eles. Eles tem anti-cava ali também e os cavaleiros arqueiros. Na Mossack... Vou perder meus coragens. O que é isso? Aplausos A nossa escava do seu soldado. Olha o jaca. A nossa escava da sua vida de um. Ah, e o que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. O amarelo já desistiu? O amarelo é um amarelo. Ele estava lá em cima. Ele estava lá em cima. O amarelo é um amarelo. Ele estava lá em cima. O amarelo é um amarelo. Só tem o laranja. Está aqui. Aqui. O amarelo é um amarelo. O amarelo é um amarelo. Cadê o fraco? E usando militar de medieval. É só arqueiro e pike. Pike Bau. Yes. O amarelo é um amarelo. O amarelo é um amarelo. Vamos ver. Vamos ver o militar. Recursos. Olha só, o que dá pra colher com essa build de China Tu foi o quarto colocado em recursos Você foi bem, dessa vez você foi bem de recursos Mas eu demorei porque eu tive que construir tudo na sua casa Daí ficou meio ruim Atrasou, né? Ele não deu pra usar os dois TC Eu tive que construir depois os TC Daí eu atrasei bastante Olha só, cara, de militar Eu fiz 350, matei 800 Cara, essa carta deixa a China muito roubada O eu que perdi mais unidades ali? Deixa eu ver, não A unidade perdida foi eu que perdi mais Não, você perdeu menos Não, tá ali, 138 Então No militar ali Então, você perdeu menos, você morreu menos Quem morreu mais foi o amarelo Morreu 608 dele Então, você foi o melhor de unidades perdidas Foi eu que perdeu menos Ah, tá, entendi E você ainda matou mais do que... Olha só como França é roubada Você fez menos unidade de militar E matou mais Bem mais do que fez Ele ocorraça mata bastante, né? E ele ocupa pouco... Muito espaço também É, justamente Eu ainda vou mais, se quiser Não, cara, já é uma e meia da manhã Eu tenho que botar minha filha pra dormir Uhum Eu cheguei na quinta era com 20 minutos, aí Dois minutos atrasado Então eu fiz tudo errado Tudo errado Eu achei... Eu dei azar que eu fiquei bem na ponta Daí eu tive que deslocar tudo pro seu lado É, você foi esperto Você foi esperto, cara Você botou a sua eco todinha do meu lado Você foi esperto Aí do seu lado ficou só... Eu fui só um chamariz Eles estavam me atacando ali Mas as coisas estavam tudo no seu já, né? A maioria Só as casas Aqui se eles quebrassem as casas Eu tava quebrado também Não tinha como fazer Não, mas eu tô com 30 mil de alimento E 15 mil de madeira, cara Eu tinha... Eu te dava madeira Tu construía tudinho, rapidinho Essa build de... De China Dá pra fazer com o TaiSivis também É a... A... Do Curral Do Curral? É, que faz ovelha e vaca É... Você consegue alimento mais rápido do que no... Do que é normal No rio? É Bem mais rápido Muito mais rápido Só que é melhor com as vaca Eu fiz com ovelha, eu achei...